O nome dele é... Calada. Respondam as minhas perguntas. O que sentiram quando seus companheiros morreram? Acho que nada. Eu pensei, olha, eles morreram. Desejam se vingar do inimigo? Vingança é muito deprê. Não curto isso, não. Eu também não. Diriam que estão do lado dos demônios ou dos humanos? Eu tô do lado de quem cuidar de mim. Do vencedor. Nota 10. Adorei vocês. Que medo.